salve salve rapaziada Emerson Luiz com mais uma vídeo aula para vocês bom pessoal primeiramente gostaria de agradecer a atenção e o carinho de todos vocês que vem acompanhando o canal da i7 telecom aqui no YouTube a galera que vem deixando seus likes o pessoal que vem se inscrevendo e a galera que vem me adicionando aqui no WhatsApp para contratar a partir de serviços consultoria configuração online para sua rede para o seu provedor e para sua empresa também agradecer a galera que me adquiriu nos cursos em vídeo aula conteúdo privado e particular aqui no canal muito obrigado a todos vocês graças a vocês o canal vem crescendo a cada dia que passa sempre que posso criar mais conteúdos mais vídeo-aulas compartilhando informações e dica com dica com vocês aqui no canal beleza bom galera antes de iniciar o conteúdo aqui mostrar para vocês a tabela dos cursos em vídeo aula conteúdo 100% vídeo aula todo conteúdo que tá aqui foi criado por mim eu que criei eu que elaborei eu que planejei o conteúdo de cada curso desse aqui para você aprender de um jeito simples fácil objetivo sem ficar enrolando você vai pegar a vídeo vídeo aula assistir o passo a passo e vai começar a executar igual eu ensino na vídeo aula dessa forma dessa maneira com certeza você vai adquirir conhecimento e colocar a mão na massa e aprender a configurar o seu roteador microchick do zero eu tenho aqui um total de 27 cursos cada curso é um assunto diferente cada curso é uma configuração diferente cada curso é um aprendizado diferente para você evoluir como pessoa e como especialista na área que você quer se tornar aí né na a partir de roteamento de rede com microchick beleza curso individual pessoal o valor é de 297 reais forma de pagamento pix ou picpay se quiser pagar no cartão de crédito precisa ter picpay se não tiver picpay somente no pix ou se você quiser achar melhor quiser participar da promoção a promoção é muito simples você vai levar os 27 cursos por apenas 497 reais você paga 497 reais você leva o pacote seu site completo completo com os 27 cursos como funciona você vai tá vendo que a recorde aí na tela você vai apontar a câmera do seu celular para esse QR code você vai me chamar no WhatsApp e você vai falar que tem interesse no curso e aí se for um curso 297 ou se for o pacote 497 levando né um ou pacote né você falar comigo ali pelo WhatsApp eu te passo o meu pics você vai lá fez o pagamento me me mandou comprovante eu vou te liberar no seu e-mail e no seu WhatsApp o conteúdo que você comprou ou o pacote completo que você adquiriu dessa forma o pacote vai ficar livre para você ou o curso que você comprou vai ficar livre para você assistir o tempo que você quiser porque já foi liberado o conteúdo do link então meu é só você clicar e assistir conteúdo quantas vezes quiser tempo que quiser e praticar e aprender essa é a ideia esse é o método que eu uso para te ensinar configurar um teatro microchick de uma forma simples fácil objetiva direta sem ficar enrolando pessoal a gente não tem tempo para ficar enrolando então pegou o curso vai lá assistir a videoaula assistiu a videoaula belezinha praticou ela pegou a manha da videoaula vai lá assistir e pratica assiste e vai fazendo já era simples assim beleza bom vamos lá pessoal cadê tô com a tela aberta aqui load balance microchick utilizando internet da Starlink né pessoal tá aí né querendo fazer load balance com equipamentos da Starlink né então para quem adquiriu duas internets da Starlink ou mais internets da Starlink não sabe como deve ser a configuração para você jogar dentro de um roteador microchick é muito simples muito fácil tá claro que você vai precisar ter aqui alguns equipamentos né ó Starlink número um o padrão IP da Starlink a gente já sabe que é uma 2.6.8.1.1 engraçado que esse endereço IP a gente não tem acesso ao equipamento da Starlink para alterar ele ele sempre vai se mantendo esse endereço IP e aí que a gente faz e aí por exemplo aqui ó link 1 vou manter o endereço IP padrão da Starlink vou jogar na porta 1 aqui internet show link 2 da Starlink não tem como alterar esse IP eu vou precisar colocar um roteador aqui na base aqui na frente quer ver deixa eu ver se eu tenho um aqui deixa eu ver aqui puxar para cá né fica mais mais tranquilo imagens deve ter um roteadorzinho aqui basicão tem e eu peguei aqui ó esse aqui é um roteador basicão peguei qualquer roteador tá a gente vai fazer e deixa eu tirar esse fundo aqui vai e deixa eu ver se fica bom ou mais ou menos bom ficou mais ou menos né ficou mais ou menos vai beleza coloquei esse roteador ficou ruim não gostei não vou puxar de novo aqui vai cadê 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 eu vou pegar um outro um outro um outro um outro um outro tentar um pouquinho melhor e também vamos ver que que rola desse aqui e mesmo esquema e bom vou fazer assim então ó ó o ponto E aí e se pode deixar assim deixaria o outro deixaria o outro né cadê o outro eu vou deixar esse aqui assim então pronto ficou melhor vai e vamos lá link 2 estar link o que que eu vou fazer como eu sei que eu não posso alterar esse endereço P192681.1 que é o padrão da antena a gente não tem como alterar isso aí na configuração da Starlink eu vou pegar eu vou configurar é um outro roteador com a internet da Starlink né e aí nesse outro roteador aqui na porta o ano desse roteador vai receber a internet da Starlink certo certo recebeu e aí a lã desse roteador eu tenho que mudar e deixar o ip diferente eu deixei ip padrão diferente assim ó 92008 2.1 então vai sair desse roteador aqui o 2.1 que eu vou jogar aqui na porta dois do e aí eu vou usar o microtik e dessa forma vou fazer para o link 3 e link 4 né então preste atenção o link da Starlink padrão é o 92008 1.1 para todas as Starlinks Então o primeiro link eu posso deixar esse padrão aqui e jogar aqui na porta um que eu vou configurar ele normalmente vai ter essa rota 1.1 o link dois eu não posso deixar padrão desse jeito porque não vai funcionar Então eu tenho que fazer o que? Colocar um outro roteador secundário, configurar o link da Starlink na porta UAN desse roteador como entrada de link, como rota de internet E aí dentro desse roteador eu acesso ele e troco o endereço IP dele que ele estiver lá e deixo o endereço IP sequencialmente Tipo assim, esse aqui é o 1.1, o link 2 vai ser o 2.1, e esse 2.1 vai sair aqui da porta LAN desse roteador e vai entrar aqui na porta do microtec, na porta 2 E aí eu vou fazer esse procedimento Eu vou fazer esse procedimento aqui para o link 3 E para o link 4 Então o link 3, mesmo esquema pessoal, deixa eu colocar aqui, mais próximo aqui, esse aqui e esse aqui Link 2 a gente já sabe que vai ter o 2.1, o link 3, mesmo esquema Da Starlink vai entrar com 92681.1 na porta UAN, vai sair na porta LAN 1921683.1 E aí dessa porta LAN, vou jogar na porta 3 do microtec E aí o link 4, mesmo esquema, não muda nada Entra da Starlink e vem com o IP 92681.1, que é o padrão que não altera Entra aqui nesse roteador, desse roteador na porta LAN Eu altero e coloco o 92681.1, e aí vem na porta 4 Se vocês não entenderam a lógica disso aqui, cada porta aqui vai ser um link diferente Para ser link diferente, precisamos ter endereços IPs com gators diferentes dentro do microtec Isso que vocês tem que entender Endereços IPs com gators diferentes O que é o gator? O gator é o cara que vai te levar até a internet A saída de internet daquele equipamento Aqui o 2 vai sair pelo 2.1 Depois da parte de LAN aqui, não importa Porque aqui no microtec identificou que é o 2.1 que ele vai sair E o 3, 3.1 E o 4, 4.1 E aqui sobrou a porta 5, que a gente pode fazer a saída Tanto para uma rede hotspots Ou uma rede hotspots com ppvue Ou várias redes em uma única saída No microtec E isso depende muito de como está sendo configurado E quem está configurando Porque eu já vi pessoas misturando a configuração E fez uma salada lá que não saia nenhuma, nem outra Nenhuma, nem funcionava, nem a outra também Então tem que ser alguém que realmente conheça do sistema Que tenha conhecimento profundo Dentro do roteador microtec Para fazer toda essa manobra funcionar de forma correta Beleza? Então pessoal, é difícil? Não é difícil Essa explicação aqui já matou totalmente A ideia de você errar A ideia de você fazer isso errado Você sabe que Cada link Tanto no seu loadball, no seu fillover Você tem que ter Um gator diferente Para sair essa comunicação Até te levar à internet Tem que ter sim, pessoal É obrigatório você saber isso aqui Se você não sabe A sua rede não vai ter um sucesso Que você está imaginando Ou seja, não adianta você comprar Tipo duas, ou três, ou quatro starlinks E fazer tudo errado Você já só jogou dinheiro fora Você deve estar pagando aí Suas quatro, cinco starlinks aí E aí você não está usando Nada do recurso dela Porque está configurado de forma errada E tem muita gente Que configura de forma errada Porque não sabe disso Não tem esse conhecimento Mas está aí, pessoal Fica a dica para vocês aí agora Que acompanham o canal Valeu? Muito obrigado E até o próximo vídeo Valeu, fui!